Essa é a Gigi, nome dado carinhosamente pelo Théo de 4 anos, a companheira inseparável dele. O dispositivo eletrônico é uma bomba de insulina utilizada por pacientes com diabetes. O equipamento é conectado ao corpo por meio de um catéter, ligado a um reservatório com hormônio e uma cânula inserida sobre a pele. Yolanda e Igor são os pais do Théo. Quando o diagnóstico de diabetes tipo 1 foi confirmado, muitos questionamentos e temores surgiram. Então eu fui aquela mãe toda querendo fazer certinho. E aí nunca tinha dado açúcar para o Théo, sabe, nunca. Ele foi uma criança, até hoje ele tem uma alimentação muito boa, né, saudável. E aí foi acontecer justo comigo. Aí eu me perguntava muito por que comigo, por que com ele, né, o que a gente fez. O Brasil possui mais de 20 milhões de pacientes com diabetes. Além disso, ocupa o sexto lugar no mundo entre os países com mais pessoas com a doença e o terceiro lugar quando se fala em diabetes tipo 1. Os sintomas podem demorar a aparecer. Alguns deles são muita sede, urinar demais, vista turva e emagrecimento. Uma a cada três pessoas com diabetes não sabe ter a doença. Por isso, o índice no Brasil pode ser ainda maior. Nós temos um dado muito chocante que é uma a cada nove crianças no nosso país morre por falta de diagnóstico oportuno. Ou seja, os profissionais em saúde que recebem essas crianças na urgência e emergência, eles não sabem identificar os sintomas, né. Então, a informação, a conscientização que essa classe, né, de pessoas com diabetes tipo 1 necessita de mais amparo dentro da nossa legislação e também da sociedade é muito importante. O fornecimento de bomba de insulina para pacientes diagnosticados com diabetes tipo 1 motivou os pais do TEL a ajuizarem a ação na Justiça. O garoto utiliza o equipamento há dois anos, custeado pelo plano de saúde. No entanto, a operadora buscava suspender o tratamento contínuo. Ana Patrícia Silva é paciente com diabetes e atuou como advogada no processo. O entendimento era que o dispositivo que estava sendo solicitado era um medicamento para tratamento domiciliar, quando, na verdade, é uma outra classificação, né. A Visa faz a classificação desse dispositivo como correlatos, que atualmente são chamados de dispositivos médicos, e é um instrumento indispensável, principalmente considerando que é uma criança que precisa de microdoses, né, e essa microdosagem, ela só é possível através da bomba de insulina, porque ela consegue infundir apenas 0,025 unidades de insulina, quando a caneta que tem a dosagem tradicional é de uma unidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia condenado a operadora a cobrir o tratamento domiciliar com sistema de infusão contínua de insulina. Após a decisão, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A operadora alegou que o fato de o médico indicar o tratamento com a bomba como o mais adequado não atribui ao produto certeza científica suficiente para tornar a cobertura compulsória. Sustentou ainda que a Lei nº 14.454, de 2022, não afastou as previsões normativas que excluem da cobertura medicamentos de uso domiciliar e órteses que não sejam ligadas a ato cirúrgico. A relatora do caso, na terceira turma, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registra as bombas de insulina como produtos para a saúde, e essa classificação não se confunde com a dos medicamentos. A relatora destacou que vários estudos científicos demonstram os benefícios clínicos à utilização do aparelho. Entre eles, melhora do controle da glicemia, diminuição da necessidade de injeções e redução de casos de internação em razão da doença. Segundo a ministra Nancy Andrigui, a análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento da bomba deve observar os parâmetros estabelecidos pela segunda seção do STJ, no julgamento de dois embargos de divergência em recurso especial ou aqueles trazidos pela Lei nº 14.454, de 2022. Dessa forma, a terceira turma concluiu que as operadoras devem cobrir o fornecimento de bomba de insulina para os beneficiários com diabetes tipo 1, quando devidamente comprovada a necessidade do equipamento. A Sociedade Brasileira de Diabetes, o Instituto Diabetes Brasil e a Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos, a ADIS, atuaram como amigos da corte no processo. Lucas Duarte Kelly é paciente com diabetes e coordenador jurídico da associação. Ele explica como é a atuação da ADIS e o que a decisão do STJ representa para as pessoas que vivem com a doença e para a sociedade. Ela trabalha muito com orientação sobre tratamento. Existe uma equipe multidisciplinar muito grande que compõe a ADIS. A gente tem médicos endocrinologistas, nutricionistas, enfermeiros, advogados, que tratam a pessoa com diabetes de uma maneira muito macro, né? Então, ter acesso a esse tipo de tratamento é dar uma luz ao fim do túnel para essas pessoas, para nós. Vou falar agora como diabético. Para nós, pessoas com diabetes, que não tem preço. A saúde não tem preço. A gente não consegue mensurar valor de vida. E qualquer vida vale. Então, ter acesso ao tratamento é ter acesso à vida, ter acesso ao conforto, a uma adesão muito maior ao tratamento. Eu daria a minha vida para ele estar curado. A gente sabe que vai passar tempo. Eu acho que, eu acredito, eu tenho fé que um dia vai surgir essa cura. Mas, enquanto não surgir, eu farei de tudo. E quanto for preciso e o que for preciso para ele ter uma vida digna e ser um homem, tipo assim, de caráveres. Eu quero que ele saiba, né, quando ele estiver grande, que ele é uma criança especial, que ele veio com uma missão, né, que ele é muito forte, muito corajoso e que ele me dá força todos os dias para lutar, sabe, para uma condição melhor para ele. E agora, assim, eu sinto dentro de mim, assim, pelos outros que estão na mesma condição que ele, né, que ele é diferente, que ele é muito especial, que ele é a minha vida, né? Legenda Adriana Zanotto